Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, só mais uma hoje, aproveitei que deu brecho, acabei cedo a Amobili, a gente vai falar da Cirela, na verdade, só uma passagem por cima, um resultado que vem em uma continuidade bem tranquila. De qualquer forma, a operação de construção civil, conhecida pela alta renda, mas também com média renda e casa verde e amarela, o resultado positivo, visto em comparação com o período mais forte, parece para aquecido, se a gente comparar ali com o ápice de 2019 e 2020, mas eu não vejo justificativa para o preço deprimido desse jeito, então assim, vejo como extremamente descontado ainda, não preocupa, a tese continua alinhada, aqui mais um acompanhamento sem encher linguiça, como sempre, até que haja algo emocionante aí no meio do caminho. Do Duel Just Básico, a gente vê lançamentos, abertura por segmento e geografia na tela, excluindo permutas, crescimento, year on year e quarter on quarter, então versus o mesmo período do ano passado e versus o período anterior, a operação se vê com diferencial nas construções e pretende continuar lançando enquanto não sentir resistência ou perda de velocidade sobre oferta, venda sobre oferta, de velocidade de venda, então deve continuar esse ritmo agressivo enquanto eles conseguirem passar. Eu acho que com uma redução, com o início aí de demonstração de arrefecimento de inflacionamento, que deve refletir uma estabilização e possivelmente início de vislumbramento da possível redução da curva de juros, eu acho que pode ser aí um momento da gente estar bem posicionado nesse setor. Vendas, abertura por segmento e geografia. Quando eu estou excluindo as permutas, também crescimento, year on year ou quarter on quarter, justamente reforçando o negócio que eles estão lançando bastante, mas não estão tendo dificuldade de vender. O VSO, a venda sobre oferta estável, com o quarto trimestre de 2021, porque o primeiro trimestre de 2022, como comentado no vídeo anterior, é afetado positivamente por um empreendimento no Rio, que vende com muita facilidade, o que acaba afetando positivamente aquele VSO ali, não é uma queda, na verdade a pontada ali é que é discrepante, a gente comentou isso na análise passada. Estoques totais crescendo devido ao forte lançamento do trimestre, dá para ver ali o blocão de lançamento, estoques prontos com leve aumento, o interior é estoque total, eu acho que eu falei, é o estoque pronto com leve aumento, aqui os imóveis mais pulverizados, um pouco mais difícil de vender, muito pouco disso em São Paulo, que novamente torna um pouco mais difícil de vender, 30% disso aqui comercial. Receita líquida, estável, year on year e quarter on quarter, basicamente ali estabilizada, o que é positivo, porque vinha num ritmo bom, margem bruta em 31,3%, casada com o primeiro trimestre de 2022, um pouquinho acima, e redução mais forte versus o mesmo período do ano passado, ainda assim forte se considerarmos INCC e dificuldade de repasse de preço naquele nível do crescimento do INCC, de 30% ou algo do gênero, mais do que isso, os juros que acabam retraindo a demanda, de certa forma, marginalmente, mas ainda assim, lucro líquido com queda, year on year e quarter on quarter, versus o período do ano passado e versus o período anterior, nada que preocupe, ainda um lucro, alavancagem controlada, com um bloco de caixa enorme, comentado mais a fundo no vídeo do quarto trimestre de 2021, que está aqui na descrição desse vídeo. Mais um cash burn no trimestre, mas assim, nível de caixa torna isso aqui irrelevante no curto prazo, dado o tamanho comparativamente irrisório ali versus o que a gente tem de caixa na operação aqui. A minha posição está aqui do lado, continuo tranquilo com a operação, preço muito descontado, resultado positivo sobre resultado positivo, período de inflação e juros, causa um delta pressionamento, mas ainda assim rodando muito bem, está bem posicionada para continuar performando, mesmo cenário menos positivo. O setor continua muito favorável, especialmente com a inflação não sinal de arrefecimento, que foi o que a gente comentou ali antes, durante a conversa dos lançamentos. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe. Um beijo a todo mundo, e até amanhã com mais análise. Valeu, galera!